Você sabia que é possível gerar uma remessa de cobrança para cadastrar seus boletos em massa? O arquivo de remessa de cobrança bancária é uma transmissão eletrônica entre sua empresa e o banco. Em outras palavras, é um arquivo que lista os títulos que sua empresa tem a receber e os registra no banco. Na prática, o banco necessita receber um arquivo em um formato específico para registrar que você faturou um título para um cliente. Isso é fundamental quando a cobrança ou a sua modalidade requer um registro. Ao enviar a remessa, o boleto é registrado, possibilitando que seu cliente efetue o pagamento do título. Antes de prosseguir, é fundamental configurar a conta corrente no módulo de finanças e gerar boletos oriundo das vendas de produtos ou de serviços. Para gerar a remessa de cobrança, acesse o menu suspenso do módulo de finanças e clique em Gerar Remessa de Cobrança no tópico Integração com o Banco. Na tela apresentada, selecione o banco para qual deseja gerar a remessa de cobrança e clique em Confirmar. Em seguida, será exibida uma tela com todas as contas a receber encontradas para esta conta corrente e os filtros definidos. Selecione dois filtros para definir quais títulos serão mostrados na lista. Para gerar as remessas de cobrança, sugerimos o uso das seguintes opções. Gerar Remessa Para, somente aquelas com o boleto já gerado, e considerando as que precisam ser enviadas. Após aplicar os filtros na lista, você verá vários detalhes das contas a receber encontradas. Abaixo destacamos duas informações muito importantes, que é o tipo de integração e a situação. Então veja que na coluna Tipo de Integração, ela indica a instrução a ser gerada para o título na remessa. A instrução de cobrança será como Nova Cobrança. Já na coluna Situação, é indicada a situação do título, demonstrando se ele será incluído na remessa, se foi decidido não enviá-lo, ou se houve algum problema identificado. Automaticamente, todas as contas a receber sem pendência são marcadas para envio. No entanto, é possível selecionar na lista quais os títulos serão incluídos no arquivo de remessa de cobrança. Para remover algum, basta clicar na linha de interesse, e em seguida no botão Não Enviar Esta Conta a Receber. Com isso, o nosso gráfico, a quantidade de contas e o valor total é atualizado automaticamente. Para adicionar novamente um título à remessa, clique sobre ele, e selecione Enviar Esta Conta a Receber. Após selecionar todas as contas desejadas, envia-as ao banco. Para gerar o arquivo e recebê-lo por e-mail, clique em Gerar Agora e Enviar por e-mail. E depois, envie manualmente o arquivo para o banco via Internet Bank. Para enviar a remessa automaticamente para o banco, clique em Enviar Automaticamente pela Integração. Ao clicar no botão para gerar a remessa, aparecerá a mensagem de confirmação. Clique no botão Sim para confirmar a exportação do arquivo. Prontinho! Quando optar pelo envio manual do arquivo para o banco, o sistema abrirá uma nova guia com o arquivo de remessa. Quando optar pelo envio manual do arquivo para o banco, ele será salvo em uma pasta do seu computador para que você possa fazer o envio. Portanto, acesse o Internet Bank do seu banco, navegue até a área de cobrança e faça o upload deste arquivo. Esse procedimento enviará as informações geradas no OMI para o banco. Se precisar de orientação sobre esse processo, é recomendável consultar o gerente do seu banco, pois pode variar entre as instituições financeiras. Veja que, além de apresentar o arquivo na tela, oferecemos um serviço adicional de envio automático por e-mail diretamente para você. E não é só isso. Enviamos dois arquivos essenciais, a remessa em si e um extrato de conferência, detalhando todos os títulos incluídos no arquivo. Com os boletos registrados, os seus clientes começarão a fazer o pagamento e você poderá importar o retorno de cobrança.